As coisas vulgares que há na vida não deixam saudar Só as lembranças que dóem ou fazem sorrir Há gente que fica na história da história da gente E outras que nem o nome lembramos o fim São emoções que dão vida à saudade de nada Aquelas que estive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esconder A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já me percorrer O meu choro de moça perdida gritava a cidade O fogo do muro e sobre a chuva as tantas mulheres A chuva molhou-me o encalou-me o segredo à cidade E eis que ela bate no vidro trazendo a saudade A chuva molhava-me o rosto gelado e cansado As ruas que a cidade tinha já me percorreram Ai, o choro de moça perdida gritava a cidade E o rosto do amor sobre a chuva as tantas mulheres E o rosto das ruas que a cidade tinha já me percorreria A chuva molhava-me o piano e a chuva A chuva voa a ouvir o encalou-me o segredo à cidade E a dias que eis que ela bate no vidro trazendo a saudade Mas eu ainda vejo menos nos seus olhos, sem Deus. Eis que ela bate no vidro, Trascendo a sota.